Essa É A Última Canção Se Amanhã Você Me Encontrar E Pra Assustado Com Outro Alguém Faça-lhe Conta Que Pra Você Não Sou Ninguém Mas Você Deve Sempre Lembrar Que Já Me Fez Chorar E Que A Chance Que Você Perdeu Nunca Mais Vou Lhe Dar E As Canções Tão Lindas De Amor Que Eu Fez Ao Luar Para Você Confesso Que Com As Raquelas Não Mais Vamos Virar E Amanhã Sente Essa Canção Você Ouvirá No Rádio A Tocar Lembrará Que Seu Orgulho Maldito Já Me Fez Chorar Por Muito Lhe Amar Peço Não Chore Mas Sinta Por Dentro A Doce O Amor Então Você Verá O Valor Que Tem O Amor E Muito Vai Chorar Ao Lembrar O Que Passou Essa É A Última Canção É A Última Canção Que Eu Faça-lhe Conta Que Eu Faça-lhe Conta Que Pra Você Não Sou Ninguém Faça-lhe Conta Que Pra Você Não Sou Ninguém Que Eu Faça-lhe Conta Um Fato terrorists cis que engage ch